E aí, gurizada! Beleza? Vamos continuar aqui a nossa série. É, eu parei de frente pra um chefe, tá? E literalmente de frente pro chefe. É só a gente enfrentar ele. Pô, essa... Esse local de graça aqui é maravilhoso. Eu não preciso ficar correndo até o... Até o boss. E eu tenho algumas dúvidas que eu queria tirar com vocês. Na verdade, só uma. É, depois do vídeo passado, eu fiquei explorando essa parte aqui toda. Eu não sei se vocês lembram do antigo mapa quando eu abria. Eu não tinha quase nada dessa área central. O que eu fiz? Eu só explorei. Eu não... Eu não enfrentei chefe. Eu não fiz nada, tá? Na verdade, aqui, ó, eu encontrei um mini-boss. Eu dei umas duas porradinhas nele e saí pra enfrentar depois, pra fazer isso gravando, tá? Então, eu abri essa área aqui. Nesse lugar aqui, ó. Eu acho que foi aqui. Catedral da Comunhão do Dragão? Não. Foi um outro. Eu encontrei uma NPC que tá doente. Tá? Eu não sei o nome dela. Eu acho que foi aqui, ó. Igreja da Praga. Essa NPC tava doente. É, eu não sabia o que fazer com ela, porque não tinha como eu interagir. A gente vai fazer isso depois desse boss. E, por aqui, ó, eu não sei aonde fica exatamente. Eu encontrei um outro NPC, com as roupas parecidas com a dela. Os dois estavam de roupa vermelha. E ele comentou que nessa área central aqui, ó, desse pântano, tinha um item pra ajudar ela, tá? E foi quando eu procurei e, sem querer, eu achei esse mini-boss aqui no meio. Então, depois de terminar essa parte aqui, a gente vai ali pro meio pra resolver a quest dessa personagem. E a dúvida que eu tô que eu ia perguntar pra vocês, depois de fazer tudo isso, meus olhos ficaram amarelos. Vocês sabem o porquê que eles estão amarelos? Mas eu não faço ideia. Guerreiro bastardo. Olha. Eu tô achando. Nossa senhora! Eu ia falar que eu tava achando que ele era fácil. Ih, mas ele é. Eu podia ter entrado aqui no vídeo passado. Beber aqui o supinho. Ih, tá, tá. Entendi a dificuldade. Tá. São dois chefes. Tá, a única coisa que eu preciso fazer é acabar com o rápido primeiro. É. Os dois são rápidos. Peraí, se vocês têm ajuda, eu também tenho. Vamos lá. Ih, ficou travadão, coitado. Ih, mas me acertou. Cagou pra mim. O que é isso? O que é isso? Não, não. Eu quero usar a vida. Eu tava com espírito. Peraí. Vou morrer. Vou morrer. Não. Tá. Beleza. Por que que os dois estão comigo? Vocês não têm os outros lá pra se preocupar, não, cara? Toma. Toma. Mais um. Mais um golpe. E acabou. Tá. Eu vou morrer, eu vou morrer. O outro vai me matar. Morri. Nah, quase, hein. Eu devia ter corrido primeiro. Vacilei. Vamos de novo. Pô, não achei tão complicado. Talvez o que eu devia ter feito era invocar logo de cara aqui. Ah, uma coisa que eu ia falar pra vocês. É. Eu não vou mais, vai ser uma coisa difícil, invocar essas summons aqui. Nos próximos chefes. Porque a minha arma, ela já tá bem forte. Nesse aqui eu tô abrindo uma exceção, porque são dois chefes. Então aí fica dois contra dois, dois contra três, na verdade. Então eu tô invocando, mas geralmente eu vou tentar ir na... Ir sozinho, pros próximos chefes. Ih, os dois erraram. Toma. Boa. Ih, nós dois erramos de novo. Ih, o maluco chegou. Eu escutei um... Ah, não chegou não. Putz. Derrubou o cara. Usa vida. Ah, mas aí também... Eu tô pedindo. Ei, Hugo, você sabe o que é foda? Os dois tão rindo pra mim. Filha da puta. Filha da puta. E aí, galerinha? Vocês não querem. Tá. Uh, filha da puta. Filha da puta. Tá, tchau. Usar vida. Pegar minhas almas. Enfrentar esse terrombadinho aqui agora. Meu Deus do céu, cara. Que escudo... Que escudo bom esse teu, hein? Usar aqui a vida. Se me dá uma licencinha. Por que que tinha que ter ficado o arqueiro comigo? Mano, eu não tô conseguindo pegar o tempo desse escudo dele. Tá, peraí. Vamos destruir o mapa todo aqui. Para de travar em coisa. Porra. Ah! Cara. Esse boss aqui é mais complicadinho, hein? Ih, afundou nós dois. Tá, vamos terminar com outro rápido. E esse aqui a gente vai ter que ir bem na cautela. Ainda bem que eu não entrei aqui no vídeo passado. Eu ia comentar... Pô, esses chefes nem parecem tão complicados, mas... Eu ia morder a língua. Dessa vez o chroma kit direito. Para quem viu o vídeo passado, viu que eu tava com risco aqui na cabeça? Eu cons... Consertei a cagada agora. Vamos lá. O que mais? Já começou nessa? O que mais? Já começou nessa? Filha da mãe. Ah! Uh! Consegui agora. Me afundou no chão, velho. Espera aí que eu tenho umas almi... Não tenho mais almas. Que merda. Acabaram as almas. Vamos de novo. Eu tenho que terminar com esse maluco muito rápido. O que eu posso fazer pra... Pra ajudar nisso? Cara, eu posso usar um arco de runa. Ah, inclusive. Eu achei uma pessoa. Aquela... Aquela senhora lá da mesa redonda, ela vende arco de runa. Eu vou fazer isso. Vamos usar um pra aumentar nossos stats aqui. Eu vou dar o berrão quando a gente entrar. Pra melhorar a nossa arma também. E invocar aqui os parças. Vamos lá. Invoquei. Já troquei pro negócio. Já dei o berro. Vamos lá, amigão. Dá o teu pulo. Não quer pegar o cara atrás de aí? Toma. Ah, errei feio. Toma. 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 Ah. Isso. Que isso, mano? Que alcance é esse desse cara? Pera aí. Socorre. Que isso? Eu fiquei travado de novo. Eu quero aquele ali, ó. Sai fora. Deu. Agora. Rola, 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 rola. Isso. Tá. Mano. Isso. Agora não, 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 não. Pera. Filha da puta. Deixa eu atacar ele com o crit. Ai, ai, ai. Quase que eu morri. Tá. Usa o teu buff aí, que eu vou usar o meu, se der ainda. Dá. Cacete. Tá. Eu e tu, tu e eu agora. Ainda bem que eu corro mais rápido. Vou ter que pegar o escudo por segurança. Tá. Esse golpe é tranquilo de escapar. Mano. O cara, o cara não levar. Nenhuma travadinha pelos meus golpes é foda. Só vim. Que isso? Que isso? Cavaleiro desgraçado. Que isso? Que isso? Esse cara é punk. Tomei. Peraí que eu vou ter que usar. Mas... Não. 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 Tá. Esse aqui é fácil de escapar. Ah, vai se foder, cara. Que isso? Ah, foda-se. Vamos pro pau. Ah. Tá. Tá aí. Toma. Chupa essa manga. Ah. Isso. Peraí, peraí, pô. Peraí que eu tô feliz pra caralho. Ah, mas precisa de inteligência, hein? Dá dano mágico também. Tá. Peraí, peraí, peraí. Eu tava mais bonito quando eu vi... A primeira imagem que tava só a parte da empunhadura. Feia. Pra caralho, hein? Tem algum golpezinho? Talvez tenha e eu não tenho o... Ah, eu não tenho o negócio ali pra usar agora. Tá? Então, beleza. Vamos usar isso daqui. Cara, esse boss aí foi... Complicadinho, hein? O... O primeiro até que não é tanto. Ele levava bastante... Ele perdia bastante o equilíbrio quando a gente batia. Mas esse segundo aí, mano... É difícil achar um chefe que ele não... Que não dá uma tremida com a Great Sword. Então, surpreendeu esse cara aí. Tá, aqui não tem nada. Opa, olha ali um itemzinho. Tem cara de outro miniboss, hein? Um monte de cadeira. Geralmente aqui, ó. Deve ser aquele arco de runa azul, né? Pedra de forja sombria. Nice. Aparentemente aqui não tem nada. Aqui não dá pra bater. Ah, eu não consigo... Eu não consigo bater aqui, galera. Que estranho, hein? Consigo rolar, mas não consigo bater. Aí, assim que eu saio daqui, ó... Também não consigo bater, ué? Aqui eu consigo. Estranho, hein? Muito estranho. Vamos ver o que tem aqui pra frente. Ah, tem um NPC ali. Paradão. Paradão. Opa, itenzinho aqui. Itenzinho não, mas... Mano, e essa... Essa praia zona aqui, a gente não tem acesso? Tá, não consigo abrir. Conversar aqui com o moço. Oh. Tarnished, aren't you? Yeah. How did you slip inside? Nomad. If you can fail one of them, you're a champion. I am Jaren. Foolish, unborded, unborded. Como é que é o nome do cara da DLC do Dark Souls 3? É Gael, né? Dark Souls 3. Adora um bom festival. Pô, é óbvio. Sobreíde, o que é isso? Conheço. Continua. É, cara, as espadas do... Beleza. Então, quando as estrelas estiverem alinhadas... Vai ter alguma coisa. Eu não sei o que que é. Não faço a mínima ideia. Deve ser, obviamente, pra gente enfrentar ele, né? Agora, quando que eu vou saber que as estrelas estão alinhadas? Tem algum... Alguma indicação aí? Essa porta aqui não abre, né? Não. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro... Quais foram os NPCs que eu encontrei. Ah, e outra coisa. Eu acredito que dá sim pra descer pra aquela praia. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Essa NPC que eu encontrei, ó. Se tiver sabedoria, irá embora imediatamente, tá? Ela tá sem um braço, aparentemente. Eu não soube o que fazer com ela aqui. Encontrei ela e não fazia ideia do que fazer. Tá? Eu, inclusive, tô com uma coisa marcada no mapa. Onde é que é? Ué? Onde é que eu marquei alguma coisa aqui que tá mostrando no meu GPS? Pra lá, ó. Pô, não faço ideia. Será que é aqui longe eu marquei? Bom, tanto faz. Mas o porquê que eu acho que eu consigo descer na praia? Porque aqui, ó... Deixa eu ir ali no 2. Ali tem uma daquelas estátuas... Ah, tirando esse camarão aqui gigante que também tem. Toma, filhão. Eu não acredito. Que inimigo chato. Sai fora! Gosta as suas teias aí. Ali em cima tem aquela estátua, aquela ponta, geralmente pra lugares escondidos. E deixa eu mostrar pra vocês o que ela tá indicando. Ah, tem um inimigo ali. Ó, ali tá a estátua. E vocês conseguem, eu vou chegar mais perto. É que eu não quero chamar a atenção desse arrombadinho pro lado. Ó. Ela tá apontando pra baixo. Mas eu não faço ideia como chegar lá. Talvez eu tenha que ir pulando. Ah, eu acho que eu faço ideia sim. Mas peraí, a gente vai fazer isso aqui depois. Como a gente não chamou atenção, eu vou me teleportar pro outro lugar que eu falei pra vocês. Eu acho que é aqui, ó. Eu encontrei esse NPC e explorando o resto, tem uma escola de magia que eu ainda não... Não, é aqui. É aqui, ó. Eu acho. Tem uma escola de magia aqui. Que a gente viu no capítulo 10, quando a gente conseguiu essa Great Sword. Hum, é aqui? É do outro lado. Mas dá pra chegar por aqui. Ó, essa escola de magia, ela tá cheia de portões bloqueados, tipo esse daqui. E pra abrir eles, eu também acabei fazendo alguns dos portões. Eu abri eles, mas não explorei quando eu tava em off. E eu deixei alguns... Eita, pô. Eu deixei alguns abertos pra mostrar pra vocês como é que faz. Eu tô correndo pra cá, ó. Porque assim que eu passei por esse portão, que tá aqui na nossa frente... Opa, ó um doguinho aqui. Ué, essa espada aqui tá muito boa, hein? Deu. Eu encontrei essa casa aqui, ó. E esse NPC... Diz que eu tenho que... Comentou que ele tá com aquela outra moça. E que ela tem uma doença, por causa... Desde que o anel se quebrou, alguma coisa assim... Ela tem uma doença. E que se eu ajudar essa NPC... Encontrando uma agulha que tem aqui, que não cura a doença dela, mas ameniza as dores... Ele vai me contar um segredo sobre essa cidade aqui, mágica, que a gente acabou de passar. Então, vamos nos teletransportar pra cá. Porque eu tenho quase certeza onde tá essa agulha, tá? Eu vasculhei o pântano inteiro e eu não encontrei ela. O único lugar que eu... Cheguei e saí correndo... Foi numa boss fight que tem aqui no meio. Aqui, ó. Nessa área, ó. E eu vazei pra derrotar esse inimigo aqui com vocês. Ele não parece ser tão complicado. Mas eu queria... Eu queria que vocês vissem a... A luta. Ainda mais quando tem o cavalo, né? O cavalo é um inimigo muito bom. É um inimigo, não. É um aliado muito bom. Muito melhor do que a Summons lá. Olha isso. É que as invocações desse cara são muito ruins, né? Eita, vambora. Tá, ele me acertou. Também eu tava abusando, né? Deixa ele dar o primeiro golpe. E vamos só passar a lambida aqui, ó. Como se a gente tivesse... Meu Deus. Tirou. Eita, vambora. A gente tá fazendo com ele a mesma coisa que os caras fazem na churrascaria. A gente tá tirando a lasquinha aos poucos. Só... O que o meu boneco marcou? Eita, sai de perto que essa porra vai explodir. Não? Ué. Ah, ele deu um up nos bonecos dele. Eita, ele tá falando alguma coisa, hein? Invocou mais? Acho que ele invocou mais, hein? Nossa, corre, 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 corre. Isso. Vamos equilibrar aqui o jogo. Enquanto vocês cuidam aí dos... dos bonecos, eu pego um gordão. Acabou. Nice. Tá. Opa, estandarte de veterano. Parece uma arma legal. Agulha de ouro puro. Tá, eu pensei que o item ia aparecer aqui. Aparentemente eu tinha que derrotar esse chefe. Mano, eu explorei esse negócio todo de cima a baixo. Tomei aquelas explosões ali de gás na cara. E não encontrei nada. Então só poderia... Tá... Só poderia estar com esse cara aqui. Deixa eu até terminar de olhar aqui pro lado. Ah, aqui tem as libélulas do demônio. Tá. Agora a gente conseguiu a agulha dourada. Vamos entregar pra aquela NPC lá. Acender esse local de graça. Recuperar tudo aqui na boinha. Vamos fazer um... Uma subida de nível também. Vamos na... Dano físico. Esse aqui também ajuda o dano físico. Vamos aumentar a vida, vai. Agora, vamos nos teletransportar pro lugar da moça lá. Eu vou ter que descobrir o nome dela pra colocar na thumb do vídeo. A quest dela. If you are wise, you will my flesh. Ih... If you are wise, my flesh, bro. Pera aí. Inventário. Cadê? Hum Aqui, ó O sábio... Ah, tá Então o nome do outro cara deve ser Gowry Gowry, alguma coisa assim, agulha intriscada de ouro Peraí, então a gente tem que ir nele primeiro Eu errei a ordem Como é que a gente vai encontrar ali rápido? Eu acho que por aqui é mais negócio, hein A gente só sobe reto ali Peraí, pra que lado a gente tem que ir? Ah, pra lá, o castelo tá ali, ó Tomar cuidado com esses inimigos aqui Errei, boa Que barulho é esse, mano? Tem algum gigante por aqui? Eita, porra, o que aconteceu ali atrás? Não, faço ideia Bom, vamos encontrar aqui Ele, tem esse cachorro aqui de novo Que a gente vai matar pela Trigésima vez E aí, amigão Valeu, falou Encontrei a agulha Segredo de Celia, tá Vamos ver o que que é É verdade Eu já dei pra ele isso, não? Ou eu fiquei com o item? Tá, 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 tá Ele já pegou Beleza Deixa eu ver o segredo aí Peraí, isso aqui são os mapas Aqui são os livros Ah, cadê? Aqui, ó A cidade da sala está bloqueada Com selos mágicos A chave para quebrar Está em várias torres Espalhadas pela cidade Pô Mas isso daqui Eu descobri sozinho Achei uma dica horrorosa Mas eu vou comentar com vocês O que que ele quis dizer Vocês estão vendo que tem umas torres na cidade? Ó, essa daqui Aquela lá Inclusive aquela lá já está ligada Peraí Opa Caramba Deixa eu fazer o seguinte Eu não acredito que eu me tranquei Aqui, ó Boa Essa daqui era uma das portas Que estava fechada Tá Tem uma outra porta aqui embaixo Se eu não me engano Ou próxima daqui Que eu também já liberei Tá A gente vai passando De torre em torre Ali eu já liberei Ó, vocês estão vendo que está acesa Aquela ali na frente também Falta aquela ali E aquela lá de cima Vamos lá Esse aqui é um bichinho Ah Vacilei muito Mas tudo bem Dá para subir aqui, ó Não dá não? Pô, que vacilo, velho Peraí Aqui, ó Tá Boa Vamos subindo aos poucos Tá, vamos nessa daqui, ó Soltar o cavalo E só mandar bala Bom, vocês estão vendo que eu troquei de roupa também Isso daí já tem um tempo, né? No início do vídeo já estava assim É porque essa roupa aqui Mesmo ela sendo Oh, horrorosa Ela tem o equilíbrio maior E o que que é o equilíbrio? Equilíbrio Quanto maior ele Menos Quando um cara me... Por exemplo Eu vou dar um golpe E o chefe me dá o golpe junto Se o meu equilíbrio é alto O meu golpe vai continuar Se o meu equilíbrio não é muito bom O golpe do chefe vai... Vai fazer eu ficar travado, sabe? Vai dar aquela recuada E eu não vou conseguir dar o golpe Tá, e essa daqui Eu tenho que subir por fora Aparentemente Peraí Eu vou ter que vir Por aqui, hein? Peraí Vamos pegar aqui do lado E ir descendo a montanha Porque eu acho que não tem como eu Chegar nela por aqui Será que eu consigo conversar com ela ou não? Tá, ainda não Eu tenho que seguir o 3 Vamos lá Será que eu consigo ver a torre de longe ou não? Ah, deve estar bem aqui embaixo Não! Burro! Burro pra cacete Porra, eu dei uma puxada no cavalo no alto, velho Que cagada, monstra Estaca de marica, boa Tem uma perto Que vacilo Não! Estaca horrorosa Tá bom Peraí A gente tá aqui, pelo menos Vamos pegar as nossas almas Que a gente deu de cara no chão Não estão aqui? Putz, estão em cima Eita, eita Eita, eita Eita Deu uma travada aqui, monstra Vamos nos teletransportar pra cá de novo E fazer o pulo certo dessa vez Bora vai Pegar aqui, ó As borboletinhas E aí seus otários Cara, esse camarão é um inimigo muito chato, velho Ainda mais Eu podia subir ele pela direita Pra ver o que tem E pela esquerda Pra ver o que tem naquele Tá 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 Não tem uma escada? Não, não é possível Eu vou ter que cair ali, velho Então nos teletransportamos de novo Esse vídeo aqui vai ficar longo nessa, hein Até eu acertar aquele lugar ali Vamos tentar mais uma Chamar o cavalo Deve ter um local específico Se eu enfiar a cara Ah, deixa eu pegar as almas Que eu tinha esquecido até Peraí Hum, mas ali Aquela do fundo Já tá acesa também Por que ela não tá mostrando como acesa? Tá bom Tá bom, né? Então Não vamos ali, não Ah, que cagada, velho Tá Vamos fazer o seguinte Eu lembro Deixa eu me encontrar aqui Essa daqui é a entrada, né? Então eu quero Abaixo das escadas Essa daqui, ó Ou é ruelas? Hum Não, abaixo das escadas Abaixo das escadas Fica próximo de uma porta Que a gente abriu Com essas torres aí Que mostrava um chefe Que mostrava um chefe, velho Deixa eu ver se tá aqui, ó Fica quieta Indo pela esquerda aqui, ó Subindo essa escada Eu acredito que tem um chefe Eu acredito que tem um chefe Deixa eu ver se não é aqui, ó Aqui, ó Esse daqui foi um dos lugares Que abriu Vamos ver qual é que é Indiana Jones Mano, isso Isso Tá Boa Quando eu vi que eles tomavam o... Era só isso aqui mesmo? Ganhamos uma espada Porra Só isso mesmo Opa Tem um baúzinho ali Tá Vamos ver o que que tem aqui Um espadão na monstra Cajado pedrilhante De Lussate Cadê? Parece monstro, hein Esses dois aqui Os dois precisam de 52 De inteligência Pelo que eu vi ali embaixo Tá Aqui Não tem mais nada Bom, galerinha Vamos fazer o seguinte A gente fez bastante coisa Nesse vídeo Tá Parece que tá com 35 minutos Antes, então, de finalizar Deixa eu vir aqui, ó E tentar conversar com aquele cara Que a gente entregou a agulha Ver se ele já fez O que precisava fazer com ela Pra gente entregar pra Pra moça ali E ver se a gente termina a quest Agora Isso se for possível, né Porque tem Tem NPCs que tem quest muito longa Ah, agora Agora eu vi quem gritou ali O gigantão Agora tudo faz sentido Ele tá jogando pedra Ah, pera Pegar só isso aqui, ó Isso Agora eu posso vazar Tá O pulinho Eu senti a pedra chegando No barulhinho Cara, vamos matar esse cachorro Pela Nem sei mais Quantas vezes eu já derrotei ele O ruim Eu tava pensando agora Eu perdi meu arco de runa Naquele pulinho Sem vergonha Naquela torre, né Beleza Tava esperando a minha volta Milicente Beleza Agulha de ouro puro E eu sem querer pulei um Tá Será que tem mais algum diálogo? Eu estaria preocupado com a garota Esse cara Parece meio estranhão Mas não sei Parece ser gente boa Tá bom Vamos fazer isso Vamos falar com ela Dar a agulha Isso Exatamente Por favor Boa Boa Ah, foi isso Ih, não vai morrer não, né Eu vou lá bater naquele velho Ih, ela não fala nada Que isso Será que o velho Vamos descobrir Peraí, galerinha A gente vai terminar esse vídeo Assim que Eu descobrir o que o velho fez Não é possível que a gente Só vá pegar a recompensa Porque o velho tem que dar Alguma dica do que ele fez Gigantão lá de novo Pronto pra jogar As predas dele Vambora Também tem o pé Mano, eu vou pular esse cachorro aqui agora Não aguento mais matar ele Deu Muito obrigado Por que que o meu olho tá amarelo, pô? Ah, estudar feitiçaria É isso que ele faz? Tá bom Muito obrigado então, senhorzinho Vamos tentar uma última vez Voltar lá Pra ver se teve algum avanço com ela Caso não A gente encerra o vídeo E continua no próximo Aqui, ó Isso Tudo bem, moça Tudo bem, moça Herança Herança de usuário de prótese Tá Tentar fazer uma thumb aqui Beleza Beleza Quest absurda pra quem usa katana Bom Mas pra gente que não usa katana E usa esse trabuco aqui no ombro A gente fica por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder as notificações Muito obrigado pra quem acompanhou E até o próximo vídeo